Fernando Tupan, eu quero falar com você sobre outro assunto. Retomada das operações de uma montadora de veículos no Paraná tinha parado por conta da pandemia. A perspectiva é de muitos empregos no estado, Fernando. Do que se trata essa notícia? Veja só, Paulo Caetano, a montadora alemã suspendeu as atividades no fim de 2020. Eu, sinceramente, pensei que não ia retomar nunca. Aí, para minha surpresa, nas últimas semanas, eu fiquei sabendo que a Audi, localizada em São José dos Pinhais, queria voltar a produzir carro. Vão produzir, a princípio, o Audi Q3 e o Audi Q3 Sportback. Então, Paulo Caetano, haverá uma abertura de aproximadamente 200 empregos diretos e investimento para construir esses carros serão de 60 milhões. O interessante, Paulo Caetano, é que você pensar, é uma fábrica pequena, são 200 empregos, mais, isso direto, e os indiretos. Vai aumentar no Paraná e no Brasil o número positivo da economia. Então, a economia vai mostrar que parece que está tendo uma reação. Apesar do que, Paulo Caetano, se vem falando muito que nós estamos entrando numa recessão. Eu acredito, piamente, que realmente nós estamos entrando num período difícil que vai levar pelo menos 12 meses para a gente sair do surf. E os economistas americanos, o Elon Musk, por exemplo, que o pai tinha uma mina de diamante na África do Sul, prevê que a recessão está batendo na nossa porta. Então, Paulo Caetano, isso é um sinal positivo que a economia paranaense aqui, a brasileira, está tendo um up, coisa que a gente não conhece há quase dois anos. E essa recessão que está chegando, provavelmente, pensando com os meus botões, é devido à guerra da Ucrânia e da Rússia. O preço do petróleo subiu, o preço de tudo. Você vai no supermercado, é inacreditável os valores. Lembra que algumas semanas atrás eu venho falando que o preço do Doritos estava a R$ 29,00. Pois bem, Paulo Caetano, ontem eu fui no supermercado, o preço do Doritos caiu de R$ 29,00 para R$ 21,00. É um sinal que alguma coisa está melhorando na economia. E a volta da Audi ao Paraná nos traz mais esperança, mais industrialização para o nosso Estado.